Assim diz o Espírito de Deus, 2018, eu libero uma nova graça para o meu povo. Eu preparo a minha igreja para a segunda vinda de Jesus Cristo. O meu povo andará em glória, o meu povo andará na luz. O meu povo andará com vitória, o meu povo verá crescimento e expansão, o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Onde havia escondão e trevas, haverá luz. Onde havia influência demoníaca, haverá influência do reino dos céus. Onde havia confusão, haverá paz, diz o Senhor. Aleluia, o Senhor já está comigo. 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 Aleluia, o Senhor está comigo 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 Aleluia, 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 o Senhor está comigo